Fala pessoal, tudo bem? Fernando Cesar aqui, obrigado por assistir mais esse vídeo e hoje nós vamos falar de um lapela, sim, mais um lapela sem fio aqui no canal mas eu acho que agora vai ser o lapela definitivo da nossa produtora em 2021 e eu vou contar pra vocês quais são os motivos pra isso se você tem mais interesse, vem comigo Bom galera, estamos aqui diante de dois kits de Roliland desse Lark 150 que é um lançamento, é recente, a Roliland que é uma empresa especializada em transmissão sem fio na parte de vídeo então a gente tem aqui o Mars 300 Pro, que é um transmissor sem fio HDMI eles tem outros produtos muito interessantes eles já fizeram um comunicador, um intercom, tudo focado em lives, em produções nesse estilo e agora eles caíram de cabeça em microfones e cutucaram até uma grande empresa como a Rode com esse lançamento a Rode teve que se mexer e recentemente eles fizeram o Wireless Go, que é esse modelo aqui modelo 2, com alguns recursos bem legais e esse foi a coceirinha da Rode, porque o produto é muito bom, muito fantástico extremamente pequeno, muito tecnológico e confira agora um pouco sobre o produto aqui na caixinha, né, quando você compra o produto ele vem nessa caixinha super compacta e esse microfone, ele é um microfone duplo então são dois transmissores pra uma base e nós vamos ver como é que funciona tudo isso daqui, tá? tô abrindo aqui a caixinha vem a bagzinha pra transporte vem o manualzinho né, que normalmente a gente não lê e vem uma caixinha um box aqui, ó de plástico um material bem legal bem sólido, tá? um plástico assim, bem rígido que conta com uma porta USB-C e tem um kit de acessórios aqui que é essa caixinha aqui, ó e dentro dessa caixinha vamos abrir ela aqui aqui vem os microfones, tá? lapela 1 um cabo USB-C pra carregamento o lapela 2 o cabo pra ligar o receptor na câmera, né? o cabo de áudio e ainda tem vou abrir desse lado aqui porque a borrachinha enrosca, né? aqui tem os dead cats, né? pra pro transmissor então são dois aqui dead cats e ainda vem espuminhas extras e enfim são esses acessórios e agora nós temos aqui o Hollyland Lark 150 então tô abrindo ele aqui esse daqui é um produto que tá totalmente lacrado tem todas as etiquetinhas eu ainda nem liguei então esse é o segundo lapela que eu comprei aqui pra produtora vou abrir ele aqui pra vocês terem uma ideia esse daqui é o transmissor tá? ó ó o tamanho desse daqui é muito compacto então são dois transmissores ó dois transmissores e um receptor e essa caixinha aqui é uma caixinha como se fosse um powerbank então aqui dentro tem uma bateria e quando a gente coloca na base ele automaticamente começa a carregar deixa eu tirar aqui as proteções já vamos fazer a estreia disso aqui agora ó então tô colocando aqui ó automaticamente ele vai ligar e essa base é com imã tá? então aqui ele vai carregar tanto os dois transmissores como o receptor ele faz o pareamento sozinho e com isso durante o seu evento lá quando você estiver gravando você não vai ter problema de ter que carregar ter que levar carregador essa base vai dar conta do recado pra você fazer algumas recargas aí durante o longo do dia e você vai conseguir executar o seu trabalho com sucesso bom então o que que você precisa saber sobre esse transmissor e esse receptor esse microfone de lapela da Rolly Lent a primeira coisa é que é extremamente compacto tá? aparentemente quando você vê em foto esse receptor parece que é um receptor grande né? parece que é um receptor que vai incomodar o seu setup ali com o tamanho dele agora perto de um hold vocês vão entender o tamanho desse receptor então ele é um pouquinho maior posso dizer que é uma vez e meia só que comparado aos transmissores o transmissor da Rolly Lent é muito menor tá? o transmissor ele tem o microfone acoplado então não necessariamente você precisa de ter um lapela externo a não ser que você preze pela estética né? que é o meu caso então você pode colocar um lapela a gosto ou usar o lapela que eles mandam então isso é mais um ponto positivo porque a hold não manda um lapela no seu kit wireless go então você já começa economizando por aí tá? então pode espetar o lapela ou você pode simplesmente colocar ele na sua roupa se tiver um bolso assim e utilizar ele sem problemas nenhum que ele já vai dar conta do recado tem um botão aqui na lateral pra você mutar tá? caso você queira deixar o áudio desligado de um dos transmissores você aperta e ele acende uma luz amarela quer dizer que o cor tem sinal mas o sinal está mutado desmutei então tá funcionando então assim é pros dois transmissores os transmissores duram em média de 3 a 4 horas né? segundo o fabricante eu já fiz um teste muito parecido e foi mais ou menos isso aí que aconteceu e a base receptora né? o RX aqui ele tem uma autonomia de 7 horas e meia segundo o fabricante é uma autonomia muito boa e o case de carregamento você consegue dar duas cargas e meias completas entre os dispositivos aqui acoplados nele e pra você carregar esse case completo aqui você leva em torno de 2 horas e meia então pra tempo de bateria pra uma pra um job pra um trabalho externo você vai tá bem amparado e você não precisa nem se preocupar com o carregador então se você der duas a três recargas aqui durante um trabalho você vai ter que recarregar praticamente mais os transmissores do que o próprio receptor você consegue fazer uma diária de trabalho assim passando longe da tomada então isso é muito mas muito funcional e no receptor aqui você tem os volumes físicos aqui então são bolinhas que você vai girando apesar de ele não ter começo e fim né? aquela bolinha solta você consegue fazer a mixagem dos seus áudios então se alguém fala um pouco mais alto alguém fala um pouco mais baixo você tem o controle visual a hora que você mexe aqui então você recebe os dois sinais dos transmissores e consegue ainda ter um UV aqui de medição pra ver se o áudio vai tá clipando ou não e deixar o mais mixado né? o mais pronto possível na hora da captação bom aqui a gente tem três modos né? de captação que você pode trabalhar com o seu Lark 150 que isso soma demais na sua produção o primeiro seria o modo mono qual que é a vantagem desse modo mono? é o padrão de quase todos os lapelas principalmente os duplos ele vai receber os dois áudios e vai duplicar esses áudios nas suas duas vias né? no LR então ele vai vir um áudio pronto pra você e a sua única preocupação é alinhar os volumes pra que já tenha um passo né? de finalização aí no seu trabalho melhor então você vê o volume das duas pessoas ajusta esse áudio e esse áudio vai vir somado né? vai vir mixado já um áudio pronto pra sua produção se você apertar e segurar um botão né? um dos botões aqui ele vai mudar pro estéreo menos 6 dB o que que é isso? pra mim esse é o melhor recurso né? que tem pra esse produto que ele vai fazer a mesma coisa então ele vai somar os dois áudios ele vai chegar o áudio mono também apesar de estar escrito estéreo aqui menos 6 mas ele vai chegar o áudio mono só que um dos canais vai ser o volume que você equalizou e o outro canal ele vai gravar com menos 6 então se um dos microfones aqui clipar se você regulou errado ou teve uma emergência no meio da gravação esse áudio vai ter o volume que você regulou possivelmente pode ser que tenha esse erro e você vai ter uma margem de segurança de menos 6 dB e talvez você consiga recuperar esse áudio sem clipar com esse recurso ele vai somar os dois áudios tá? então você vai ter uma linha de áudio só se você usar um lapela não tem problema nenhum se você usar dois ele vai somar esses dois áudios só que um dos canais né o L por exemplo ele vai vir com o volume que você equalizou e o R vai vir com menos 6 que é um backup de áudio tem vários gravadores que tem esse recurso e é muito importante porque as vezes a gente regula tudo certinho e aí no meio do evento acontece um pico de áudio lá e a gente não tá perto ou do gravador ou do transmissor e aí acaba perdendo esse áudio então isso aqui é muito importante e a terceira opção quando eu aperto e seguro aqui é o estéreo e como que funciona o estéreo? o estéreo ele vai também separar os canais o microfone 1 por exemplo ele vai pro canal L e o microfone 2 vai pro canal R e aí você vai ter como depois na pós fazer a mixagem individual de cada canal então você pode por exemplo captar uma pessoa falando o depoimento aqui direto com a lapela e o outro áudio de repente pegando na mesa de som e mandando pro seu transmissor você vai ter o volume individual de cada um aqui deixa aquela mixagem e em em uma câmera você tem dois áudios individuais que com volumes né individuais aqui que você pode controlar durante a gravação e tem um backup de áudio muito bacana então os três modos aqui são fundamentais o primeiro o mono é o que a maioria dos lapelas duplos que tem no mercado funciona o estéreo é os canais separados e o menos 6 é quando a gente tem esse backup de áudio que isso é muito importante pra uma produção quando você não quer errar uma outra coisa importante é que aqui a gente tem uma saída de fone então se você tá trabalhando com uma câmera que não tem monitoração de áudio você tem esse recurso aqui disponível e isso é muito bacana tá a parte de trás é o imã como os receptores e os transmissores aqui eles se conectam nessa dock né que tem o carregamento e do outro lado tem a saída de linha que é o que você vai conectar ou direto na sua câmera ou direto no seu gravador bom e a partir de agora vocês estão escutando o áudio do Lark 150 então eu estou ligando na segunda câmera aqui tem um lapela ligado eu não estou usando o microfone do próprio transmissor vou fazer esse teste agora também pra vocês terem uma ideia tô pegando aqui o transmissor tô soltando o lapela e a partir de agora esse é o áudio vou prender aqui na minha camisa e a partir de agora você tá escutando o áudio direto de um transmissor tá esse é o microfone embutido nele aqui esse é o áudio do transmissor direto na câmera aqui como a gente tem dois tem uma câmera que tá ligada e o outro tá aqui só de exemplo tá vou voltar o lapela e agora eu vou falar um pouco sobre a conclusão agora eu sei que o que vocês querem saber é a minha opinião porque que eu comprei dois se vale a pena eu sei que essas perguntas vão chover aqui no canal e eu vou tentar já responder de antemão atualmente eu trabalho com um hold e esse daqui é o áudio do hold e eu acabei optando em trabalhar com o arc 150 porque ele tem uma certa vantagem em cima do hold primeiro é o o espaço da mochila que pra mim isso conta muito né é quase é quase igual você trabalhando com dois holds perto de um arc 150 então esse não é o maior problema mas a vantagem que eu vejo em cima do hold é de você carregar com apenas um cabo e se você tiver por exemplo dois holds né que era o caso que eu tinha você precisa de quatro USB-Cs e quatro fontes pra carregar então numa externa se você precisa dar uma carga no meio do trabalho você já vai ter um grande problema e aqui além de você carregar com um cabo só esse case ainda consegue dar duas cargas completas então você tem 16 horas de autonomia utilizando o case então pensando só nisso já valeu esse upgrade tá segundo é um microfone duplo e a grande maioria dos meus trabalhos atuais eu estou gravando sempre duas pessoas então no hold se eu tenho duas câmeras eu teria que colocar uma em cada câmera e trabalhar individualmente e aqui uma pessoa só se preocupa com áudio e lá teria áudio separado então duas pessoas monitorando e aqui só precisa de uma então mais um ponto positivo para esse produto terceiro ponto que eu achei que valeu a pena é que esse já vem o kit completo você não precisa comprar o microfone de lapela da hold separado do kit então se você fizer esse investimento aqui no Brasil na loja oficial da hold você já vai estar pagando muito mais caro do que esse kit que já vem os lapelas que já são dois microfones e lá você vai estar comprando apenas um kit então eu já pulei a parte do valor aqui eu ia deixar por último mas só aí já valeu a pena aqui você já conta com um sistema completo ligando em uma câmera só dois microfones então acaba que diminui os acessórios que você precisa ter na questão de ter dois lapelas trabalhando com outras marcas como hold direto no receptor aqui você já tem três modos de gravação três modos de captação você pode trabalhar mono com áudio somado estéreo com os áudios individuais e o menos 6 que é o áudio com backup então já valeu a pena também em cima disso o mais importante eu acho que seria a questão de valores e esse kit custa muito mais barato do que o antigo que é o hold que eu trabalhava aqui então vale a pena esse upgrade e pensando nisso nós tínhamos a necessidade em um dos nossos trabalhos de utilizar três lapelas sem fio e por conta desse trabalho eu resolvi investir em dois Lark 150 na qual vou ter quatro lapelas disponíveis trabalhando nas mesmas frequências ali e o mais bacana desse lapela é que ele tem um atraso uma latência de 0,5 milissegundos então a percepção é bem mínima perto de outros que eu já testei aqui no canal como Sarah Monique como outros lapelas aqui que a gente já testou no canal e um outro detalhe também importante nesse local onde eu faço a gravação eu já passei por vários lapelas lá e quase todos eu tive problemas de corte de sinal de corte de frequência e os únicos lapelas que não tive essa surpresa não tive esse problema foi o Lark 150 e foi o Hold então pensando em todos esses pontos eu acho esse lapela aqui fantástico um excelente custo benefício com vários recursos interessantes que vai somar sua produção e eu recomendo demais não é toa que eu acabei comprando dois aqui para nossa produtora e esse vai ser o nosso lapelo oficial aí durante esse ano e os próximos vídeos do canal eu já vou estar gravando direto com ele tá então essas foram as minhas observações em cima do produto eu gostei demais a construção é muito boa é de plástico mas é um plástico bem resistente bonito é super pequeno se você vai colocar o lapela de repente em algum diretor algo pessoas muito importantes ali que normalmente tem um pouco de frescura você vai colocar no bolsa da pessoa ele não vai nem sentir é muito leve esse transmissor e não vai incomodar nada e se tem algum local que você não tem como colocar lapela passar por dentro da roupa se a pessoa tem um bolso externo você simplesmente coloca isso daqui e você não vai ter trabalho nenhum e você vai ter um job com um resultado muito bacana gente foram essas as minhas observações eu gostei nosso produto que é o mais câmeras .com.br aliás todos nossos produtos a gente adquire no mais câmeras e se você tem interesse tem um link já dedicado do produto é só você clicar comprar e você não vai se arrepender nós estamos super satisfeitos e se ficou alguma dúvida escreva aqui nos comentários e até o próximo vídeo um grande abraço valeu